O novo coronavírus mudou as nossas relações sociais. A recomendação é para que fiquemos em casa pelo maior tempo possível e evitarmos aglomerações. Mas e para quem precisa usar os elevadores e os outros espaços em comum? Eles podem até dar uma falsa sensação de segurança por se tratar de ambientes conhecidos, mas não é bem assim. Salão de jogos e espaço infantil de portas fechadas. A academia funciona com restrições. Álcool em gel disponível na portaria do prédio. A limpeza de maçanetas e áreas de uso comum com álcool foram intensificadas neste condomínio, no bairro Sion, zona sul de Belo Horizonte. Além dos cartazes afixados em locais de fluxo intenso, a internet é uma grande aliada dos moradores. Todas as informações sobre normas e o coronavírus estão sendo divulgadas nas redes sociais, site e em um aplicativo exclusivo do condomínio. A primeira ação é limpeza. A gente alterou um pouco do nosso padrão de limpeza, principalmente reconhecendo as áreas de maior acesso dos moradores, utilizando álcool para higienizar e desinfectar o local. É importante lembrar que a internet é bem uma disseminadora de conhecimento, até para poder não haver nenhum tipo de histeria ou pânico, no sentido de uma alergia, no sentido de uma gripe, ser confundida com o coronavírus. A maior preocupação é com o elevador, ambiente fechado, que todos têm acesso. Por isso, a limpeza no local foi reforçada. E as orientações básicas da Associação Brasileira das Empresas de Elevador podem ajudar ainda mais na proteção dos moradores. Se o elevador estiver cheio, espere a próxima viagem. Não encoste nas paredes da cabine. Outra orientação repassada pela Associação Brasileira de Empresas de Elevadores é que as pessoas utilizem um lenço de papel para acionar o botão do elevador. E que esse procedimento seja repetido com o botão interno. É uma orientação muito forte nossa para que o elevador seja preenchido somente com moradores da mesma família. Então, quando o morador espera o elevador e abre a porta e tem outras pessoas, ele aguarda para que, novamente, ele venha vazio e ele possa utilizar. Vamos ver daqui a pouco. O coronavírus chegou.